Fala, Dias Colhidos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Ghost Game. No dia de hoje a gente teve um episódio bem interessante, mesmo que seja um pouquinho mais do mesmo que a gente já viu. Eu achei que ele foi bem legal também. Então, vamos começar? Vamos embora! Então, a primeira parte mais importante desse episódio é a trama, o que estava acontecendo principalmente no episódio. Por que as coisas estavam acontecendo? Então, aparentemente tinha uma espécie de corrente sendo mandada através de e-mails, né? Então, mensagens que eram mandadas para várias pessoas. E a gente sabe muito bem disso porque hoje em dia essas coisas acontecem aos montes, né? Já vai fazer vários anos que isso sempre acontece. Então, um certo e-mail é mandado para uma pessoa, essa pessoa abre esse e-mail e acaba disparando e-mails para todos os contatos que essa pessoa tem adicionados no seu e-mail e por aí vai. E a gente tem, inclusive, mais uma prova de que eles vivem bem no futuro, onde tem um senhor e ele recebe esse e-mail e ele fala Nossa, uma corrente, né? Uma mensagem desse tipo. No passado essas coisas eram muito populares. Então, bem interessante aí como eles levam esse tema um pouco mais para frente. Eu achei super legal mais uma vez. Então, o que está acontecendo ali? Que essa corrente que está sendo espalhada, está sendo espalhada por Digimons. Então, você tem um Digimon que está usando esse mecanismo para fazer com que mais mensagens que tenham a ver com esse Digimon, aparentemente, sejam enviadas para muitas pessoas. E quando isso acontece, esse Digimon também se multiplica. Não é apenas o e-mail, mas o próprio Digimon também. Afinal de contas, os Digimons são feitos de informações. Eles são feitos das mesmas coisas que os e-mails são feitos. Então, se eles forem bem parecidos com essas mensagens ou funcionarem de maneira semelhante, faz sentido que o mecanismo, né? Esse vírus, entre aspas, consiga fazer com que esse Digimon se multiplique também, se espalhe, seja mandado para vários e-mails, que é literalmente o que estava acontecendo. Então, tem um Digimon abusando desse sistema, né? E as pessoas simplesmente iam lá, deletavam o e-mail. E ao fazerem isso, esse e-mail se espalhava, não só para todos os contatos da pessoa, mas usava o aparelho celular da pessoa, o computador, laptop, fosse o que fosse, para fazer com que ele mesmo se multiplicasse. E daí ele começava a sair pela tela do aparelho, como se ele fosse, por exemplo, os Diaboromons e as formas do Diaboromon que apareciam nos filmes. Foi bem semelhante a isso, se vocês pensarem bem. E daí, então, a gente vai falar do Digimon que está causando tudo isso daí, que é um Zassoumon, que já está aparecendo para vocês aí. O que acontece é que muitas pessoas estavam acreditando que seria um Vegemão. Ele é uma variação de Vegemão, né? No caso, ele é o Zassoumon, o Zassoumon é baseado nas ervas daninha, ou naquela grama que cresce no seu canteiro que você não quer que cresça. Ele é baseado naquilo, olha que incrível. Então, normalmente, ele é um Digimon altamente subestimado, porque ele não é muito forte, porque ele nunca vai ser visto como aquele Digimon que todo mundo vai querer ter e por aí vai. É um Digimon feio e por aí vai. Sendo ainda uma variação de Vegemão, uma variação que não tem quase nada de diferente, né? Ele é um verde mais escuro, digamos assim. Ele nunca teve importância. Então, foi incrível eles terem usado um Digimon como esse dessa vez. E o que acontece é que ele já é um Digimon do atributo vírus. Então, faz sentido que ele esteja usando esse vírus, entre aspas, talvez ele mesmo seja o vírus, através desses e-mails para que ele se multiplique. Foi bem interessante, né? O que acontece é que esses Digimons, aparentemente, precisam de água. Muita água, como qualquer planta. Porém, quando eles têm essa água, eles começam a crescer. Eles vão ficando cada vez maiores e cada vez maiores. E a Jellymon, inclusive, estava com muito medo deles. Porque, bom, o corpo dela é feito de água. Ela vive na água, então ela não gosta desse tipo de Digimon que se alimenta de água. É basicamente um predador para ela. Mas não só para ela, eles são predadores para as pessoas também. Então, a gente vê em várias ocasiões eles mordendo as mãos das pessoas, dos aparelhos que eles saiam. Ou então ele literalmente mordendo o corpo inteiro de uma pessoa. Por quê? Porque, bom, o corpo dos seres humanos é formado por grande parte água. Então eles querem se alimentar dessas pessoas, se alimentar da água que está no corpo dessas pessoas. Ou de qualquer ser vivo. O mundo real é um mundo cheio de água, onde eles conseguem ser predadores, de certa forma. É muito fácil para eles. São basicamente plantas vivas que vão andar por aí fazendo o que elas quiserem. Sendo vírus ainda, são Digimons que não tem uma índole muito boa, digamos assim. Então eles vão fazer isso e não estão nem aí para quem morra no processo. E eles estavam se multiplicando muito. Inclusive, chega certo momento que o Oshiro faz as contas e fala Nossa, daqui a pouco tempo eles vão ter dominado o Japão completamente. Vão se espalhar pelo mundo todo, vai virar uma catástrofe. Vai ser o fim do mundo. Então, um Digimon como esse, que é extremamente subestimado, muito fraco no mundo real. Abusando do sistema, abusando da água que a gente tem, pode literalmente se transformar numa catástrofe que poderia causar o fim de tudo. Então, se vocês quiserem saber em qual filme ou história de terror o qual esse episódio foi baseado, eu diria que foi na história dos filmes dos Gremlins. Não sei se vocês já assistiram a esses filmes, mas os Gremlins também são verdes. São meio que parecidos com esses Asolmons e eles também ficavam mais fortes e se multiplicavam graças à água. Então, super interessante aí. Então, a gente vai para a parte da solução do problema, onde eles percebem que eles precisam isolar todos esses Asolmons num lugar só e, dessa forma, eles conseguem eliminar todos eles de uma vez só. E essa ideia vai para o Kiyoshiro. O Kiyoshiro tem o Digivice dele, que manda eles para aquele mundo digital alternativo do mundo real. E lá, ele percebeu que tinha bastante água. A gente vê, inclusive, no outro episódio, né? Fazendo isso, então, ele manda todos eles para lá. Como tem uma fonte só de água, todos os Asolmons vão na direção daquele lugar, como se fosse uma manada, um grupo gigantesco, parecia uns zumbis procurando água. E quando eles vão indo naquela direção, eles falam, bom, agora a gente dá um jeito de eliminar eles. Mesmo assim, o Kiyoshiro e a Jellymon ficam com muito medo, né? Foi bem interessante. Mas, eles criam coragem, acabam começando uma luta e tudo mais, começam a atacar todos eles e, nessa hora, então, a gente vê que o Gamamon estava, mais uma vez, extremamente preocupado com o fim do mundo. Por quê? Porque se o mundo acabar e todos os humanos morrerem, ele perde todo o chocolate que existe. O Gamamon, então, mais uma vez, surpreendendo todo mundo com suas preocupações altamente preocupantes, né? Ele começa a atacar os Asolmons do jeito que ele podia, né? A gente viu, inclusive, a Tesla de Alemão aparecendo mais uma vez, lutando ali junto com eles. Bem interessante ver mais da personalidade deles aparecendo, né? A gente vê o Kiyoshiro até usando um pouco aquela mão em fachada dele. Mas o Gamamon acabou se tornando meio que um protagonista, de certa forma, da parte da luta ali, onde ele criou muita coragem. Foi graças ao chocolate. Olha que incrível, mais uma vez. E, através disso, então, ele acaba passando por uma outra evolução. Dessa vez, ele chega no Wezen Gamamon, que já tá aparecendo pra vocês aí. E foi interessante. Todo esse processo do Hero pensando em qual forma eu faço o Gamamon evoluir, como eu faço pra ele evoluir pra uma das outras duas formas, eu não sei nem como é que eu escolho essas evoluções, o que eu faço, e o Gamamon acaba passando pela terceira evolução, ou seja, confundiu as coisas pro Hero mais ainda, né? Mas a gente aprende que esse novo Gamamon de nível adulto é uma forma que tem muito poder de fogo, né? Ele tem canhões no lugar dos chifres e ele dispara constantemente, né? Ele tá gastando muita energia, com certeza, mas esses tiros foram tão poderosos e em tanta quantidade que ele tava conseguindo eliminar muitos Zassoumons e machucar muitos Zassoumons ao mesmo tempo. Eu acho que essa forma me lembrou bastante de Digimons como o Monocromon, porém o Monocromon é que consegue lutar à distância, digamos assim, né? Porque os Monocromons, eles normalmente vão de perto da chifrada nos outros e tudo mais. Ele tem, às vezes, uns ataques de fogo que ele cospe da boca, mas o Wezen Gamamon parece ser muito mais preparado pra isso, né? Com canhões e tudo mais. E acredito que ele consegue lutar de perto da mesma maneira, né? Fisicamente da mesma maneira que os Monocromons. Então, bem interessante aí. O que acontece é que a gente tinha subestimado os Zassoumons mais uma vez, porque quando o corpo deles começa a ficar machucado, eles mostram que eles conseguem se fundir todos eles pra formar um Zassoumon maior. Então essa é uma coisa, de certa forma, bem comum pra certos Digimons. Principalmente Digimons planta, a gente vê outros, como por exemplo o Algomon, que fazem coisas semelhantes, né? Mas eu não esperava isso vindo de um Zassoumon. Com certeza, já disse, ele é um Digimon que sempre foi visto como uma variação de um Digimon fraco, né? Então, agora eles ficavam gigantes e estavam ficando cada vez mais poderosos através dessas fusões e ficando cada vez maiores do tamanho de um prédio, digamos assim. O Wezen Gamamon ainda tava cuidando das batalhas e tudo mais. Ele ia dar um ataque super poderoso ali no final. Porém, chega então um Zassoumon ancião. Dá pra perceber que ele é mais velho, né? Ele tá até com uma bengala, assim, de mago, algo do tipo que ele tá carregando com ele. Isso me lembrou, por exemplo, Digimon Tamers, onde a gente via vários Digimons que pareciam ser mais velhos do que outros Digimons do mesmo tipo. Digimon Frontier também fazia isso. E o Zassoumon explica que ele era o original e que ele criou clones pra que ele não ficasse sozinho, só que saiu fora do controle e tudo mais. E ele chama os outros Zassoumons e sai andando e vai embora. Porém, a gente vê que, de acordo com o foco nos olhos dele e as expressões que ele fazia, ele tava enganando eles. Então, o que ele fez ali foi de propósito. Com certeza ele criou aqueles clones, ou nem são clones, vai saber, pra tentar acabar com os humanos, atacar o mundo real. E ele foi embora enganando os Digescolhidos, que mais uma vez caem nessas enganações facilmente. E provavelmente ele vai voltar mais pra frente, sendo um Digimon pior do que ele tá sendo agora. Pelo menos eu acho que foi a mesma coisa que a gente viu com o Clockmon, onde ele voltou depois. Porém, dessa vez a gente tem mais um Digimon que realmente é ruim, né? Ele tem a personalidade ruim e tá tentando fazer coisas ruins. Não é como o Clockmon que achou que o que ele tava fazendo tava certo. O Zassoumon me lembrou bastante, por exemplo, os outros Digimons, como o Dracmon, que a gente viu mais cedo. Que são Digimons ruins mesmo, né? E eles vão ter que lidar com esse tipo de coisa às vezes. E a coisa provavelmente vai ficar cada vez pior. Mas então, Dias Colhidos, o episódio fica por aqui. E agora eu vou falar da prévia. Então, galera, eu vou estar falando da prévia agora. Quer dizer que vai estar cheio de spoilers aqui. Se vocês não quiserem spoilers, para de assistir esse vídeo aqui agora. Tô avisando pra vocês não terem problemas com isso, tudo bem? Então, vamos começar. E o próximo episódio aparentemente deixou muitas pessoas felizes e surpresas. Porque, bom, tem um Gorimão. Esse Gorimão tá se alimentando em algum lugar ali do mundo real. E daí, em um certo beco escuro, assim, a gente vê uns olhos vermelhos brilhantes. E eles voam uma faca que pega no meio dos olhos do Gorimão. E o Gorimão morre. Então, ver um Digimon morrendo fez as pessoas ficarem felizes. Isso é bem interessante. Porque, bom, em outras temporadas, ver Digimon sendo destruídos é bem normal. Toda hora acontece. Nessa temporada, isso não é assim. Então, legal como eles trabalharam essa temporada. Pra fazer com que as pessoas ficassem felizes com uma coisa que é normal em outras temporadas. Ficassem surpresas. Porém, as pessoas não entenderam o que eram aqueles olhos vermelhos. Esse Digimon que apareceu ali, galera, é provavelmente um Ciausdramon. Ciausdramon tá aparecendo pra vocês aí. Ele é um Digimon do nível adulto. Que evolui normalmente de um Comandramon. E ele é um Digimon assassino. Então, ele mata os outros mesmo. E provavelmente ele acha que esse é o trabalho dele. E isso é totalmente normal de se fazer mesmo no mundo real. Se ele tá atacando só Digimons ou ele tá atacando humanos também. A gente vai ter que esperar pra ver. Porém, esse é um caso bem complicado, sabe? Poxa, é um Digimon que literalmente é um assassino do mundo digital. Que tá no meio do mundo real agora. E se ele achar que matar pessoas é normal. É capaz de ele tá fazendo isso também, né? Vamos esperar pra ver o que acontece realmente. Mas bem interessante. Eu acho que essa é uma das primeiras vezes. Se não a primeira vez que esse Digimon aparece em uma temporada do anime. Então, galera. A prévia fica por aí. E o episódio também. Então, pessoal. Eu não achei esse episódio, assim, super especial. Porém, eu acho que tem algumas coisas que fizeram dele bem interessante. Como o fato de que a gente subestima bastante alguns Digimons. Muitas vezes eles podem ser muito mais incríveis do que a gente espera que eles sejam, né? Usar Salmon, no caso. Eu mesmo nunca dei quase atenção nenhuma pra esse Digimon. Mas ele foi o protagonista desse episódio e foi um grande vilão, digamos assim, né? Um grande antagonista aí que provavelmente vai voltar mais vezes. Mais pra frente. Pelo menos mais uma vez, acredito eu. Foi bem interessante a gente ver essa evolução do Gamamon. Que eu acho que é a minha favorita. Sem brincadeira. Eu acho que essa é a evolução de nível adulto dele que eu mais gostei. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse episódio, por favor. Deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal. Liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. E aguardo todos vocês pros próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.